Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a fisiopatologia da Covid-19. Para que ocorra infecção, uma proteína da superfície do SARS-CoV-2, denominada proteína S, precisa de ser ativada. Essa ativação é mediada por proteases da célula hospedeira. O complexo SARS-CoV-2 proteína S entra nas células do hospedeiro, utilizando os receptores da enzima conversora de angiotensina 2. As infecções restritas ao trato respiratório superior causam quadros leves. No entanto, quando o SARS-CoV-2 atinge a via aérea inferior, os pneumócitos do tipo 2, dos alvéolos, são o principal alvo. Dentro da célula infectada, o RNA viral é capaz de se multiplicar várias vezes e também sintetizar proteínas, formando vários novos vírus. Esse processo causa dano nos pneumócitos do tipo 2, infectados, que começam a liberar mediadores inflamatórios, que ativam macrófagos que secretam citocinas, como interleucinas 1 e 6, além de fator de necrósito moral alfa, resultando em vazio dilatação e aumento da permeabilidade capilar no endotélio, o que leva à saída de plasma para o espaço extracelular e para dentro do alvéolo. O acúmulo de líquido dentro do alvéolo causa edema, diminuindo a ação do surfactante, com aumento da tensão superficial e colapso alveolar, o que pode gerar hipóxia. Assim, ocorre aumento do esforço respiratório, com o objetivo de se inspirar a maior quantidade de ar possível na tentativa de abrir os alvéolos colapsados e circundados por uma importante edema intersticial. Além disso, a reação inflamatória gerada atrai os neutrófilos, com o objetivo de combaterem os vírus. Para isso, eles liberam substâncias que podem contribuir para a destruição viral, mas que acabam também danificando os pneumócitos do tipo 1, responsáveis pela troca gasosa. Em última análise, ocorrerá um acúmulo de substâncias dentro dos alvéolos, fluidos, depósitos de proteases, debris celulares de pneumócitos do tipo 1 ou do tipo 2, levando a uma consolidação alveolar, que pode gerar tosse, além de piorar as trocas gasosas. As interleucinas 1 e 6, em grande concentração na circulação, agem no sistema nervoso central, fazendo com que o hipotálamo libere certas prostaglandinas, que aumentam a temperatura corporal, gerando febre. Devido à diminuição da pressão de oxigênio, o sistema nervoso simpático é ativado, gerando taquicardia e taquipneia. Nos casos gravíssimos, além da síndrome respiratória aguda grave, pode ocorrer resposta inflamatória sistêmica e choque séptico. No sistema circulatório, a inflamação causará aumento da permeabilidade capilar, com saída de líquido para o espaço intersticial, queda do volume plasmático, vagilatação e queda da resistência vascular poriférica, resultando em hipotensão. A hipotensão, por sua vez, resultará em hipoperfusão de múltiplos órgãos. A base da perfusão renal resulta em aumento dos níveis céricos de creatinina e ureia. O comprometimento hepático resulta em aumento das enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia e aumento do fibrinogênio. Em resumo, na fase gravíssima, ocorre insuficiência respiratória aguda, caracterizada por intensa inflamação e infecção pulmonar, podendo ocasionar choque séptico. No choque séptico, observa-se queda dramática da pressão arterial e os múltiplos órgãos do organismo ficam pouco oxigenados, podendo entrar em falência. A síndrome respiratória aguda grave e o choque séptico são as principais causas de morte dos pacientes infectados. Bem, pessoal, era isso. Fiquem ligados nas outras aulas aqui na Sinsave. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.